Eu tava assistindo Peter Pan e eu vi que a abertura da Disney é nova, em comemoração aos 100 anos do estúdio. Então, vou mostrar aqui algumas curiosidades que eu encontrei. Se você encontrou mais alguma, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você não segue canal, siga aí. Então, a gente começa aqui com a estrela do Pinóquio, né? E aí, a gente vai ver que vai se revelar como um reflexo e sai da água a sininha. Essa aí é a sininha. Aí, a gente tem aqui, ó, parando aqui, ó, o trem, que é o trem daquele primeiro curta-metragem do Mickey. No trem a vapor. A gente tem algumas casas aqui, estilo europeu. Eu não consegui identificar porque tem muitos filmes, né, que tem esse visual, né? Eu pensei na Bela Fera e tal, mas enfim, tem muitos que são assim. Esse barquinho aqui, que também vai ter aqui, ó, também não consegui identificar. A cachoeira que a gente já tá vendo ali, me parece que é da Pocahontas. O que vocês acham? Eu acho que é. Muitas coisas. Aí, o castelo, eu não sei porquê, ele começa com esse visual meio prateado, parece meio metalizado, né? Mas aí vai acontecer uma coisa legal aqui. Primeiro que a gente tem esses três cores de fogos que formam a cabeça do Mickey, né? Reparem aí, ó, tá formando a cabeça do Mickey. Aí, esse efeito que a Sininho espalha é igual o efeito do final da Bela Fera, quando o castelo se transforma de novo, né? E aí é exatamente esse efeito aqui, ó, que vai abrindo assim, parece que vai revelando algo que tá por baixo. E aí vocês vão reparar que o castelo também vai mudando de cor aqui. Aqui, eu tenho pra mim que esse mural aqui no meio é o mural, um dos vitrais de Notre Dame, do Curcão de Notre Dame. E ali embaixo é a sacada do Aladim, me parece, né? Não sei, seria da Bela Fera e tal, mas eu pensei, pô, uma sacada famosa é a sacada do Aladim, que tem o beijo e tudo. O que vocês acham? Talvez seja da Bela Fera mesmo, mas... Vamos continuar. Ó, ali atrás, ó, já vai aparecer, mas no final dá pra ver melhor, é a montanha da Pedra do Rei, né? É... do Rei Leão. Ali atrás também, ó, dá pra ver o navio do Capitão Gancho também, do Peter Pan. Ali na esquerda, ó, tem uma montanha ali, aquela montanha é uma montanha que tem na Europa, o Matterhorn. Mas o que tem a ver, né? Ah, é porque lá na Disney original, né, na Disneylândia, na Califórnia, tinha uma atração, né, muito antiga, que parece que agora tá sendo reformada, que era de um carrinho, os que descem, assim, vão parar na água, e intitulada de Matterhorn Bob's Lads. Então, também uma referência ao parque da Disneylândia. Aí a Sininho passa, né, completando. Ali na direita, agora a gente vê melhor ainda a Pedra do Rei, do Rei Leão. O castelo é sempre o castelo da Bela Adormecida, né? Olha a Cinderela, fiquei na dúvida agora. Você vê que a Sininho, ela vai parar numa casa ali. Eu tentei ampliar, ver melhor aquela imagem ali, eu não consegui definir. É uma casa estilo europeu também, que nem aquelas primeiras. Como ela cai ali, eu fiquei pensando, será que é a casa de alguém específico? Será que é a casa dos sete anões? Se vocês conseguem identificar, me digam aí nos comentários. E aqui na água, embaixo do Disney aí, de 100, tem as lanternas, que são as lanternas do Tangled, né, do Enrolados, da festa, né, e tal. Então, estão as lanternas aqui embaixo. Essas foram as coisas que eu achei. Se vocês acharam mais alguma coisa, me avisem aí nos comentários. e nos comentários. E aí Obrigado.